Sobre o Mimic, na última apresentação A nossa proposta seria falar pra vocês um pouquinho do que é o Mimic Eventualmente a gente poderia pensar em usá-lo Apesar de que eu confirmei que tem que fazer o curso lá de ética Não tem jeito, tá certo? Então, o que é o Mimic? O Mimic é uma das coisas que a gente sempre sonhou em ter E esses caras conseguiram Eu sempre gostaria de ter conseguido fazer isso no Brasil Basicamente, o que eles fizeram? Bom, antes de mostrar o que eles fizeram Eu fiz o seguinte Hoje, ao invés de ser slides somente Tem uma parte que são slides Mas eu coloquei um roteiro lá no DataSign for Health Aí está o link E esse roteiro é o que eu vou chamar de Roadmap Então, se você entrar lá Nesse link Ele tem um Roadmap Das coisas que eu quero mostrar do Mimic Tá certo? Aí é bom que já tem os links Vocês podem clicar e podem ver aí também Tá certo? Então Qual é o grande lance do Mimic? Acho que dá para apagar até mais luz aqui, não dá? Dá Dá Ah, que ela apaga por lado, né? É Tem outros pedros que eu conheço que é assim também Os caras tiverem a ideia Podia ser frente e trás Mas não Vamos fazer de lado aqui Não, isso é de lado É É, o lado de cá, o lado de lá Entendeu? Ah, deixa assim, né? Tá ruim para vocês visualizar? Não Então Qual foi a grande ideia do Mimic? A grande ideia do Mimic foi Vamos pegar Um Banco de dados Do nosso hospital Tá certo? É Eles tem lá Todo o sistema de prontuário eletrônico Todos os exames eletrônicos E vamos exportar para um banco de dados De pesquisa Certo? Anonimizando esses dados Tá certo? Aí ele fala lá as coisas que ele faz Ele faz Date identification, né? A Paula mencionou um pouco isso na última aula, né? Ele Ele vai Ele vai substituir Ele vai substituir o identificador das pessoas Para você não Para você saber que é a mesma pessoa Mas você não conseguir saber quem é Né? Só um número ou alguma coisa assim Ele faz o date shifting Porque Hoje se sabe que Pela data Você poderia Teoricamente descobrir Que alguém foi fazer algum exame Que deu um resultado Pela data, idade Você combina essas informações Você acaba descobrindo Então o que eles fizeram É que eles fazem um deslocamento De tal maneira Que todo o período Se desloque E fique consistente Por exemplo Vamos supor que uma pessoa Ficou Dez dias no hospital Eu vou ter que deslocar Tanto a data de entrada Quanto a data de saída Quanto todas as coisas Que ele fez Nesse período Eu vou dar um shift De dois meses Eu posso dar um shift De um ano Se o verão importa Né? Para ser no verão Do ano seguinte Por exemplo O mais importante De tudo É que Eu desloque Tudo que esteja relacionado Com aqueles acontecimentos Tá certo? Então eles tem isso Para evitar Que você consiga Hackear o sistema E saber Quem é a pessoa Tá certo? E algumas conversões De formato Para facilitar a vida Tá certo? Tem um artigo Né? Que foi publicado Na Nature Sobre esse Sobre o Mimic Tá? Ele virou Um banco de dados Para Truzilhões de pesquisas Tá? Muita gente usa ele Certo? O acesso Para ele É livre Tá? Você pode livremente Acessar Mas Como eu vou mostrar Para vocês Tem só uma Uma questão Que eles pedem Que você fazer Um curso lá De ética E etc Para ele te dar Direito a acesso É por isso que a gente Está pensando Se vai usar Na Tour Ou não vai Porque na verdade Cada um individualmente Teria que fazer Não pode nem fazer Um por equipe Porque você não pode Ter acesso E compartilhar Com as pessoas Da sua equipe Todas as pessoas Da sua equipe Teriam que fazer Inclusive nós Professores Para poder corrigir O que vocês fizeram Certo? Bom Então a ideia É fazer uma apresentação Rápida Não vou entrar Em muitos detalhes Mas o que eu queria Chamar a atenção Para vocês Foi uma discussão Que surgiu lá No Eric Que veio muito A calhar Quando você pega Dados do hospital Tem uma questão Muitas vezes Vocês dizem assim Ah é suficiente Eu abrir os dados Dos exames É suficiente Eu abrir os dados Da tal Vocês acham Que é suficiente? Eu boto tudo Público Vocês acham Que isso é suficiente Para entender Alguma coisa É um fenômeno Por exemplo Eu tenho todos Os exames abertos Eu tenho todas As internações Os diagnósticos Que informação a mais Seria importante Se eu quisesse Fazer algum tipo De dedução Do paciente Alguém? Quando na discussão Com o Eric O que vocês lembram Que vocês começaram A ter necessidade Que ele falou Que não ia conseguir Essa informação Lá no sistema Nos dados Que ele deu Para vocês O desfecho O desfecho É uma O que mais? As internações Você não conseguia Saber o que? A dinâmica Do paciente Você só sabia Que ele teve tal Mas ele estava internado Ele entrou Ele saiu Você não sabia A dinâmica Do paciente Então uma das coisas Que o Mimic Vai se preocupar E que vocês vão ver Que muitos sistemas Que envolvem Analisar dados Médicos De hospitalares Etc Vão se preocupar É que não basta Os números Você tem que modelar O processo Por quê? Porque muitas vezes Eu preciso analisar O processo Eu preciso saber Que o cara Começou assim Que o cara Por exemplo Orientei uma pesquisa De uma aluna Que ela queria saber Se internações longas No hospital das clínicas Tá certo? O número de vezes Que você extrai sangue Da pessoa Para fazer exame Porque você viu Como o Eric falou Eles tem protocolo De tirar sangue Todo dia E muitas vezes Os sistemas deles Eles não Não otimizam O uso Do sangue Para os exames E você acaba Tirando muito sangue Todo dia Então ela queria ver Se internações longas Que causavam Problema de anemia Porque você tira Tanto sangue Do paciente Que você pode Acabar causando Uma anemia E ela queria Na verdade Essa foi uma pesquisa Que um médico Do próprio hospital Das clínicas Ele era Chefe da patologia Clínica Ele queria saber E a gente fez Essa pesquisa Em convênio com ele Então aquilo que eu falei Sempre tem um especialista Do domínio Que faz a pergunta Não fui eu Nem ela Que fizemos a pergunta Só que ela tinha Um problema Ela precisava saber A dinâmica Do paciente O paciente entrou Ficou internado Todo esse período Em tal lugar Saiu Então a dinâmica Do paciente É muito importante Tem várias Eu não vou entrar Em detalhes aqui Eu tenho uma aula Que eu mostro isso Tem vários sistemas Que tentam representar Dinâmicas Tanto de diagnóstico Quanto de atendimento Tá certo? Então na verdade Quando você pensa Na dinâmica do paciente Você começa a precisar De algumas coisas E uma delas É como é que você Modela o paciente No hospital Certo? E isso o Mimic faz Certo? Eu não vou entrar Em detalhes profundos Mas o Mimic Ele tem um negócio Que eu acho sensacional Ele teve que criar Três e quatro indicadores Para você Modelar o paciente Dentro do hospital Que é o que resolveria O problema Que a gente teve Lá no Coelho Tá certo? Que é Primeiro O indivíduo Que ele chama De subject Então ele sempre Tem um identificador Chamado subject Que é o único Sempre que for O mesmo indivíduo Sendo atendido Naquele hospital Em qualquer momento Da vida dele Certo? Então vai ter um ID Lá que é o mesmo Sempre que for O mesmo Uma pessoa Certo? Segundo Admissão Tá? Então cada vez Que esse cara Entra Ao mesmo indivíduo Agora a gente está falando Que o admissão É conectado Ao subject Tá? Toda vez Que esse indivíduo Ele entra No hospital Uma nova vez Né? Ele vai ganhar Um novo identificador De admissão Que vai acompanhar ele Até ele sair Do hospital Dessa admissão Tá certo? Então um mesmo Indivíduo Pode ter várias Admissões Dentro do hospital Que resolveria O nosso problema Lá com o Eric Né? Porque ele queria Imaginar que Se eu tenho duas Né? Se são dentro Do mesmo Admissão Ou não Né? Depois para O Mimic É muito importante Saber Onde o paciente Estava Ah, ele começou Na emergência Foi pra UTI Foi pra não ser aonde Foi pro quarto Então ele precisa Acompanhar O deslocamento Do paciente Dentro do hospital Certo? Porque isso é uma informação Relevante Em várias situações Inclusive eu vou dar uma aula Aqui que a gente vai falar Sobre você estimar A possibilidade De A estimativa De mortalidade Né? E nessa estimativa De mortalidade Muitas vezes Uma das perguntas Que você faz é Quando o paciente Entrou numa UTI De onde é que ele veio? Isso é importante Essa dinâmica É importante Pra responder questões Então cada vez Que o paciente Muda Mesmo de uma cama Pra outra Da UTI Tá certo? Ele ganha Um novo ID De transferência Que ele chama Transferência Toda vez que o paciente Vai pra algum lugar Do hospital Mesmo a primeira vez Parece que transferência É sempre de um lugar pronto Mas ele vai ganhando Sempre um ID Do lugar onde ele tá Só que eles falam Que muitas vezes Tem algumas coisas Que São Mesmo estando Em AIDS diferentes Eles caracterizam Uma continuidade Por exemplo O paciente Saiu da UTI Foi fazer uma cirurgia Na sala de cirurgia Voltou pra UTI Tá certo? No fundo No fundo Esses dois momentos De UTI Não é Que ele precisou Voltar pra UTI Ele simplesmente No fundo A sala de cirurgia Foi um evento No meio Da estada dele Na UTI Então a estada dele Na UTI Ela deveria Ser contínua Então eles criaram Um quarto identificador Chamado STAY Tá certo? Que liga transfers Que deveriam Que digamos assim São considerados Contínuos Tá certo? Então se ele Saiu da UTI Várias vezes Pra fazer várias coisas O sistema vai criar Um STAY Que vai ligar Todas essas vezes Pra dizer Isso aqui é tudo A mesma coisa Ele só saiu Pra fazer e voltou Saiu pra fazer e voltou Porque pra eles É importante isso também Então essas são As quatro mais coisas Mais importantes Pra você saber Do Mimic Certo? Por quê? Porque a partir daí Então você vai ver aqui Se você voltar Pra aquele roteiro Que eu coloquei lá No roteiro também Tem essa figurinha E aqui tem Um link Pra página do Mimic Que fala de Core Concepts Tá? Que vale a pena Você dar uma lida Ele na verdade Vai explicar isso Que eu falei O Mimic É muito bem Documentado Tá? E isso é uma das razões De sucesso do Mimic Tá? Então aqui Ele vai falar Dos quatro identificadores Tá vendo? Subject Ad H A D M Ad É o Admissão Né? Transferência E Stay Aí ele também fala De todas as mudanças Que ele faz De Date Shifting Aí você pode dar uma lida Ou seja Todas as mudanças Que ele vai fazer Em relação ao conceito Original Então essa aqui No fundo É a página do Mimic Tá? Quando você entra Nela Na verdade Você entra Nessa página aqui Ó Que é a página De abertura Tá? E Você pode Começar na documentação Se você quiser Se você quiser O Getting Started É se você quiser Aplicar Pra Pra ter acesso Ao Mimic Mesmo Né? Os dados E o Code Então se você Foi criado Não sei o que Não sei o que Tá Tá Aquele Core Concepts Eu peguei Do 4 Tá Porque eu não sei Se nas versões anteriores Eles tinham todas Essas informações Certo? E ele tem os módulos Ele é organizado em módulos Tá certo? Cada módulo Corresponde A Um aspecto Da questão O Core É o lugar Onde você vai ter Uma tabela Que diz As admissões Quem são os pacientes E as transferências Tá certo? Aí depois Você tem Tabelas Ou módulos Que são ligados A partes do hospital Então esse hospital Aqui É o genérico Do hospital Aqui você vai ter Diagnósticos Drogas Que o paciente tomou Exames de laboratório Isso é esse Lab Events E aí você vai ter Uma tabela Pra cada coisa Aqui Tá certo? Então E o bom É que se você Clicar na tabela Ele vai te trazer O esquema inteiro Da tabela Todo organizado Tá vendo? E ele vai te dizer Cada coisa Tá vendo? Por exemplo Um evento de laboratório Ele tem um ID Que é o ID Daquele exame Específico Certo? Ele diz Quem é o paciente Subjeto Ele diz Em que admissão Esse paciente Fez esse exame Certo? E aí ele vai ter Outras Outras coisas O espécimen É pra dizer Que tipo de exame É feito E aí ele tem Várias coisas Né? Ah André Mas é sempre Mais fácil Vendo um exemplo Né? É sempre mais fácil Vendo um exemplo A gente vai ver Um exemplo Daqui a pouco Tá certo? Ele tem Um dataset aberto Pra você dar uma olhada O único problema Desse dataset aberto É que ele só tem Da versão 3 A da 4 Eles ainda não publicaram Um dataset aberto Eles fizeram um dataset Com 100 itens Só pra você ver O jeitão da coisa Tá? Mas o 3 É muito parecido Então a gente vai conseguir Pegar o jeito da coisa Então Aí aqui você tem Hospital Aqui você tem A UTI Tá? Aí tem coisas específicas Da UTI Tá? Aqui você tem O que eles chamam De Emergency Department Watch aí Patients Tá certo? Que eu tô imaginando Que são alguém Que é atendido de emergência Mas não vai pra UTI Talvez é aquele Pronto atendimento Na chegada do hospital Não sei Eu tô imaginando Alguma coisa assim Tá? Tem o CXR É... Não lembro o que é isso Eu devia lembrar Mas eu não lembro Ele tem um monte de coisa Ele tem raio-x Ele tem Eletro Ele tem um monte de coisa Aqui dentro Bom Aqui tem uns tutoriais Em algum lugar fala Como atual São esses dados? Assim É coisa de 5 anos atrás? Não Não É mais recente Ele fala Sim Ele fala Eu acho Que ele fala aqui Nesse about Eu acho Ele fala Ele tem Ele diz Quem é a empresa ChangeLog O último release Em 16 de março De 2021 Então eles fazem Eles fazem releases Bem frequentes Né? O que eu acho É que o que diferencia Um release De uma versão É que eles vão fazendo releases Com o mesmo esquema Certo? Eles vão atualizando os dados Mas eles não mudam o esquema Então se você tem uma aplicação Ela não vai quebrar Ela só vai ter acesso a mais dados Se eles mudarem o esquema Eles lançam um novo Uma nova versão do carinha Tá? É Aí É Bom Então Tem toda essa questão aqui Né? Dos dados Aí O meme que tem No 3 aqui Lá no roadmap Eu também botei esse link Mas tá aqui Ó Demo Certo? Se você entrar no demo Ele vai É Abrir Pra você Ele vai Vai te mandar Pra um link Onde você vai baixar Um arquivo zip Tá certo? Que é esse aqui Tá? E nesse arquivo zip Tem É Os arquivos em formato CSV Tá aqui no final Tá? Os dados Certo? 100 itens De cada um Então é só uma demonstração O 3 Ele é um pouco Diferente do 4 Tá? O que que ele é Diferente do 4? O 3 Uma das coisas Que ele é diferente É que ele não Divide em módulos Ele só tem Uma lista de tabelas Tá certo? Mas as tabelas Em muitos aspectos Eu dei uma olhada Elas são parecidas Com as tabelas do novo Por exemplo Você tem lab Events Por exemplo Que são eventos De laboratório Tá? Daí Deixa eu mostrar O jeitão Eu baixei esse cara Só pra vocês verem Tá? Então o jeitão É esse aqui Ó Não Peraí Que tá na pasta Errada Olha lá Aqui tá o jeitão Das tabelas Tá certo? Então essa aqui Por exemplo É a tabela De Lab Invento Tá vendo? Então ela é Bom Eu poderia abrir Na planilha Fica mais fácil De ver Mas ele tem Uma coluna Que é O que ele chama De row ID Agora No novo versão Ele chama de lab Laboratory ID Que é o número Do exame Daquele item De exame Aí tem o subject Tem o HADM Tá certo? Aí tem Data e hora Tá vendo? Aí em algum lugar Ali vocês estão vendo Que tem o tipo De exame E aí tem Em algum lugar Que tem os valores Tá? Então no fundo Aqui vocês vão pegar Por exemplo Os exames de laboratório E aí É isso Aí você vai Acessando as tabelas Do Do Mimic Tá certo? Como Como você faz Pra Entrar No Mimic Nesse mesmo lugar Aqui Tem o Getting started Tá certo? Aí ele vai dizer Que você vai ter que Entrar nesse Fisionet Aqui pra criar As credenciais Mas pra criar Essas credenciais Você tem que fazer Um que ele chama De Training Course For Humans To Observe Research No fundo Você vai fazer Um pouco Um curso De ética De pesquisa Conforme a legislação Norte-americana Porque essa 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 base É norte-americana Então eles Eles querem Que você Aí você vai entender Coisas do tipo Até mesmo Se você quiser Compartilhar Resultados da pesquisa Ele tem regras Lá pra você Compartilhar Agregação Não sei o que e tal Certo? Então É um pouco isso Aí Feito esse curso Você pode acessar Aí tem várias formas De acessar Você pode fazer Download De tudo Se você quiser Certo? Então essa é a história Do local Aqui Você pode fazer Download Aí na verdade Ele tem um aplicativo Que você instala E que vai baixar As coisas que você quer Hoje em dia Vários De data sets Eu tenho visto Que está na moda Eles fazem Convênios Com as clouds Tá certo? Então por exemplo Tem convênio Com a Google Cloud Com a AWS E aí quando você faz Convênio Se você tiver conta Naquela cloud Ele já tem um data set Lá na cloud Num lugar lá Ele já te dá acesso Ponto Você não precisa baixar nada Não faz download Ele recomenda isso aí Né? Mas é obviamente Você teria que ter Que rodar o negócio Naquela cloud Para poder Acessar os dados Além Né? Isso eu tenho visto Que é uma tendência Né? Já tem outro Data set Também que eu vi Que faz a mesma coisa Tá? Já deixa tudo na cloud E você já acessa Pela cloud Tá? Beleza gente Então era isso Né? Deixa eu ver se tinha Mais alguma coisa O curso é rapidinho Né? É É Na verdade é assim É um curso rápido Eu não fiz o curso No final Por incrível que pareça Então eu mesmo Nunca tive acesso direto Meus alunos Eu já tive alguns alunos Que fizeram Alguns orientando E aí O que eles dizem É que basicamente Você vai assistir lá O vídeo E você tem que responder Umas coisas De múltipla escolha Só que se você errar Ele se dá Uma nova chance E nova chance E nova chance Ou seja É claro gente Por favor Eu tive um aluno Que uma vez Vem me contar o máximo Ah eu Eu fui lá E saí respondendo Eu não vou contar Mais no vídeo Mas assim Faz o negócio sério Tá? Não fica Tentando, errando Tentando, errando Até acertar Tá? Então Né? Mas assim Você não precisa Ficar estressado Ah se eu perder o exame Eu nunca vou acessar Não Não precisa Ter esse estresse Certo? A gente pode testar Ver quem se interessa Fazer E de repente A gente vê Se vale a pena Né? Tchau 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 Obrigado.